Ficamos mais ou menos Por isso hoje eu ando assim Com a vaga lume sem luz O teu ciúme é ruim Mas teu perfume seduz E quando a gente apronta o balanço do trem Não há ninguém que faça sem parar A gente se desmonta nesse vai e vem Perdi a conta, meu bem, não dá pra controlar 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor, ainda morro 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor, ainda morro de amor Ficamos mais ou menos E mesmo assim quero mais O teu amor é um veneno Mas o sabor é demais Na energia desse amor Vida vazia no ar Você me entrega o teu sabor E pega o meu guaraná E quando a gente apronta o balanço do trem Não há ninguém que faça sem parar A gente se desmontar A gente se desmonta nesse vai e vem Perdi a conta, meu bem, não dá pra controlar 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro, ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 2, 3, 4 Ainda morro de amor 1, 3, 4 Ainda morro de amor Legenda Adriana Zanotto